E aí, pessoal? Boa noite. Eu dou um copo d'água para quem descobriu o nome da palestra. Olha aí! Está escrito, né? Visão computacional, né? Bom, pessoal, hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês. É uma palestra introdutória à visão computacional. Eu vou apresentar a vocês uma parte conceitual e vou apresentar também código para vocês, uma parte prática, e mostrar que, hoje em dia, a questão de visão computacional está bem desmistificada já. As linguagens de programação têm evoluído bastante, as bibliotecas disponíveis também têm evoluído muito, e a programação está bem simples mesmo, bem limpa. Então, antes, vamos começar uma definição do que é visão computacional. A visão computacional é nada mais, nada menos do que vocês fazerem com que os computadores ou dispositivos consigam ler imagens, identificar essas imagens, reproduzir essas imagens, e, hoje em dia, mais ainda do que tudo, dar diagnóstico do que está rolando na imagem. Então, em 1982, surgiu essa definição de visão computacional, mas, de fato mesmo, a captura da imagem e trazer essa imagem mais codificada, com maior qualidade para a gente, isso é bem anterior. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, máquina fotográfica de infravermelho, raio-x, código de barras, ultrassom, tudo isso são tecnologias que utilizam conceitos de visão computacional. Não é necessariamente, ah, eu tenho um celular, ou a câmera de um computador, e a visão computacional está limitada a isso. Não. Pode ser utilizado como captura sensores. Ok? Então, vamos lá. Quais são as áreas que estão relacionadas à visão computacional? Então, temos aí os processamentos de sinais, matemática, processamento de imagens, a inteligência artificial, física e reconhecimento de padrões. Reconhecimento de padrões, hoje, está muito ligado aí com inteligência artificial. Em visão computacional, independente do dispositivo que você está utilizando, você tem um determinado fluxo que ficou meio como padrão. A maioria das bibliografias trazem esse fluxo como padrão, do que, tipo, o passo a passo de como você organizar um processamento de imagens e fazer a visão computacional acontecer. Então, tudo começa pela aquisição da imagem, um pré-processamento, a segmentação, extração de características, reconhecimento de padrões e apresentação do resultado final. Eu vou passar cada um desse aqui e vou começar a fazer algumas demonstrações para vocês de como que eles funcionam na prática. Tudo bem? E se vocês quiserem, também, depois, pessoal, tem um monte de código fonte, eu passo o meu e-mail para vocês, eu mando o código para vocês também fazerem os testes. O que nós vamos utilizar? Certo? Nós vamos utilizar a linguagem de programação Python. Acredito que boa parte de vocês já ouviram falar dessa linguagem de programação, já tiveram algum contato. Mas é uma linguagem bem simples de se trabalhar e muito poderosa em processamento. Nós vamos utilizar aqui, também, para fazer as demonstrações para vocês, uma ideia de desenvolvimento, um ambiente de desenvolvimento. A gente está usando o PySharmy, mas tem gente que usa até bloco de notas, notepad++ para poder trabalhar. Mas o PySharmy é uma ideia poderosa, auxilia bastante, tem vários recursos que nos ajudam. A biblioteca em Python que nós vamos utilizar é a OpenCV. Ela tem muito recurso de visão computacional e todo dia tem alguma coisa nova, o pessoal está discutindo bastante e ela tem evoluído bastante. Tá, pessoal? Se vocês acessarem lá opencv.org, vocês vão ter acesso à documentação. E é muito simples mesmo você pegar um recurso e implementar ele. Então, vamos lá. Onde que nós temos utilizado visão computacional, assim, num contexto mais moderno, né? Hoje está na moda a gente ouvir falar. Eu não vi ainda carro autônomo, né? Mas está na moda a gente ouvir falar de carro autônomo. Então, os carros autônomos utilizam muito a visão computacional e o diagnóstico por imagem também tem sido implementado visão computacional. Então, olha só, pessoal. Aqui a gente tem uma ressonância magnética. Não é uma câmera que tirou foto. A gente pegou uma ressonância magnética. É um raio-x, né? Que foi, subiu para um sistema e esse sistema pegou aquela imagem e teve um diagnóstico, no caso aqui, é um tumor cerebral. Então, nesse ponto aí onde vocês enxergam esse contorno, né? Ele é um tumor cerebral. Então, vamos lá. A aquisição da imagem. O que que realmente é importante no momento da aquisição da imagem? A gente tem que levar em consideração o tipo da imagem, a resolução e o formato. Tudo isso a gente tem que analisar e na hora que a gente for implementar, a gente, de acordo com esse tipo, com a resolução e com o formato, a gente vai ter que começar a testar alguns métodos, algumas técnicas para poder ter um resultado no final. Mas a aquisição da imagem, ela é muito simples. Vou mostrar para vocês um código agora, para vocês verem como que é feita uma aquisição de imagem. Imagina só. Como que eu coloco uma imagem dentro de uma variável? É assustador. Se preparem para usar a lupa, porque vai aparecer um monte de código pequenininho. Ops. Eu acho que... Ah, não. É isso mesmo. Então, pessoal, olha só. Eu tenho aqui import OpenCV, ou seja, eu estou baixando, né? Eu estou importando a biblioteca OpenCV para o meu código. E eu nunca vi, pessoal, uma vez eu fiz isso em Java. Meu pai amado. Colocar uma imagem dentro de uma variável dessa forma, né? Então, vamos lá. Variável imagem igual a CV2, ou seja, a biblioteca, ponto, e mread, read, igual a imagem, ponto, jpg. Essa imagem, ponto, jpg, é o nome da imagem que está, no caso, dentro do mesmo diretório que está salvo, este arquivo que está esse código fonte. Ok? É o nome da imagem. Ok? E depois, imshow, imagem, é o nome da janelinha que vai ficar, vírgula, imagem, é o nome da variável que vocês escreveram. O que está preenchida com o quê? Com uma imagem. Converti para binário aqui? Não. Tive que fazer aquelas loucuras do Java? Não. Simplesmente eu chamei e a OpenCV fez todo o resto por mim. Ok? Depois ele espera você fechar as janelas, enfim. Vou mostrar para vocês no código isso acontecendo. Então, pessoal, de vez em quando eu vou ficar trocando aqui de tela, tudo bem? Para mostrar para vocês no código tudo funcionando. Vou dar um zoom aqui. Observem que é praticamente aquele mesmo código que eu apresentei para vocês. O que diferencia aqui é que eu mudei somente o nome da imagem lá, que lá estava imagem.jpg, né? E aqui a gente está usando o quê? Uma lâmina de sangue. Ok? De microscópio. Vai lá, fura o dedinho, põe lá na lâmina, olha no microscópio digital. O microscópio digital exporta essa imagem. E essa imagem é que a gente vai ver aqui. Tudo bem? Então, o código é o mesmo. Eu tenho a variável aqui, imagem, que vai receber a imagem do arquivo, né? Observe que aqui eu coloquei um detalhe somente para mostrar. Aqui eu, para organizar melhor o código, criei uma pasta chamada img e salvei a imagem dentro dessa pasta img. E depois eu estou mostrando a lâmina, vai estar o nome da janelinha lâmina e mostrando a imagem. Vou vir aqui para executar o código, qual o nome do arquivo? Teste imagem. Só um pouquinho. Teste imagem. Então, está aí. Ele pegou a imagem do arquivo, é uma lâmina. Olha, observem que aqui está o nome lâmina. Que é referente ao primeiro texto que eu coloquei lá do IM Show. E depois ele mostra a imagem da variável imagem. Pessoal, observem essa imagem aqui. Essa aqui não é uma célula sadia, tá? Se vocês observarem, tem uns pontinhos roxos aí, né? Tem umas anomalias que a gente vai conversar mais sobre ela daqui a pouquinho. Observem também, pessoal, que o arquivo, ele está aqui, ó. Lâmina.jpg, ok? Lâmina.jpg. Então, voltando aqui para o slide. Ok. Feita a aquisição da imagem, eu vou fazer um pré-processamento. Pessoal, o pré-processamento, de vez em quando, imagine um Corel Draw. Certo? Um Corel Draw, um Photoshop, certo? E o que vocês fazem quando vocês importam uma imagem no Corel Draw e está meio distorcida, né? Tem alguma coisa errada nela. Você vai começar a fazer umas correções. E o OpenCV, ele traz ferramentas para executar essas correções na imagem. Ok? Então, esse pré-processamento, às vezes a imagem está meia torta, você tem que girar ela, você tem que fazer alguma coisa. Ok? É um pré-processamento. Então, o OpenCV traz essas possibilidades. E as operações mais básicas, aí eu já falo para vocês que são métodos dentro do OpenCV, são o histograma de cores, tem um pacote de métodos para trabalhar histograma de cores. Ele vai trazer gráficos, ele vai falar qual é a escala de cinza, qual é a escala de vermelho, qual é a escala de azul. Transformações geométricas, ou seja, você fazer conversões, operações aritméticas e ruído das imagens. Ou seja, a imagem está meio tremida ou está fora de foco, então você pode trabalhar isso aí. A segmentação. Então, olha só, a segmentação também possui várias possibilidades de você trabalhar com a imagem que você está trabalhando. Mas eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona a segmentação. A segmentação, ela por exemplo, observem só, eu tenho aqui uma imagem chamada frutas.jpg. Essa imagem é essa aqui. Essa imagem é essa aqui. Tudo bem? O que acontece? O que eu quero identificar dessa imagem? No OpenCV, é comum a gente transformar a imagem em escala de cinza, para a gente poder ter uma ideia, mais ou menos, do que a gente está fazendo e o que a gente está identificando. Ok? E a partir da escala de cinza, a gente tem mais facilidade, porque a escala de cinza, a curva de variação numérica é de 0 até 255. Então, eu consigo ter mais precisão em algum ponto para localizar essa imagem que eu quero identificar. Então, observar essa imagem, frutas.jpg, e agora vamos ao código, né? Vou ver aqui na escala de cinza. Então, olha só o que aconteceu na imagem, né? Ele pegou e me deu dois formatos, né? Da imagem de frutas. Então, a partir daqui, digamos que eu queira pegar esse ponto aqui. Aí eu uso aquele método histograma, para poder conseguir identificar esse ponto aqui, essa imagem. E a gente vai fazendo assim, vai fazendo por eliminação da imagem. Qual é o foco? Aonde que eu quero atender? Então, eu vou filtrando, eu vou tratando essa imagem, até eu chegar no ponto que eu preciso realmente para trabalhar. Outra coisa interessante, talvez na escala de cinza não te atendeu, você não conseguiu identificar, deixar destacada a imagem, né? Ah, você pode fazer uma outra possibilidade, trabalhar com cores, né? Só voltando aqui na escala de cinza, olha como é difícil para caramba colocar a imagem cinza. Eu importei a imagem, né? Eu li o IM Red, foi para a imagem original. Aí a variável imagem recebe, né? Como parâmetro a imagem original e uma função, métodozinho aqui, ó. RGB 2 Gray. Pronto. A imagem transformou em cinza. Em escala de cinza. Claro que eu posso trabalhar isso mais, tá? Eu uso outras funções para ir trabalhando mais essa imagem. Da mesma forma, para poder fazer conversão em cores, né? Eu volto aqui na lâmina. Então, observem só. Aqui, olha, essa função, né? Esse método split, ele automaticamente já vai jogar para a variável azul, a imagem em tonalidade azul, a imagem verde em tonalidade verde, e a imagem em vermelho, a variável vermelho vai receber uma imagem em vermelho. Então, daqui ele cria o canal RGB, ou seja, ele está escrevendo as imagens e depois escrevendo na tela. Então, dando um playzinho aqui. Esse aqui é cores. Também não está aqui. Olha só, pessoal. Observem que cada imagem, ela tem a possibilidade de eu identificar algumas coisinhas diferentes. Ok? E isso de acordo com o que eu vou analisando, eu vou focando na técnica. Não, eu vou transformar em RGB. Não, eu vou transformar ela em escala de cinza. E aí eu vou focando. Esse outro método aqui, eu vou trabalhar em contraste, brilho, ok? Vou utilizar outras formas para eu poder identificar a minha imagem. Então, se vocês observarem aqui, eu vou deixar assim em cascata, observem que a primeira aqui tem um pouco mais, é mais escura, a segunda é um pouco mais clara e a terceira é mais clara ainda. Certo? Então, isso tudo eu vou analisando e eu vou vendo qual é a melhor forma que eu vou identificando aquele formato, aquele objeto que eu preciso trabalhar. Então, pessoal. Depois dessa parte que nós chamamos de segmentação, vem a questão de extração de características. Então, aqui, o principal aspecto que a gente trabalha na extração de características é, por exemplo, identificar uma forma. Certo? Então, por exemplo, quantos lados tem um quadrado? Quatro. Quantos lados tem um triângulo? Três. Quantos lados tem um círculo? Se a gente for pensar em pixels, né? Ele vai ficar um monte de quadradinho assim, né? Então, ele tem mais muitos lados, né? Então, ele tem mais do que... No raciocínio lógico, ele tem mais do que quatro, né? Mais do que quatro vértices. Então, olha só, pessoal. Observe essa imagem aqui. Essa aqui é uma imagem que eu criei somente para a gente poder ter uma ideia, né? Ali tem um retângulo, tem um quadrado, tem um círculo, tem várias formas geométricas. Quantos objetos no nosso dia a dia também não possuem formas geométricas, né? Que eu preciso determinar essas características de forma. Então, o algoritmo que eu uso, né? Um algoritmo bem simples, um algoritmo de formas, né? Ele vai... Olha... Que difícil, pessoal. Eu criei uma variável perímetro. Esse perímetro vai receber o perímetro mesmo da imagem. E depois, eu vou aplicar essa função aqui que vai me dar a quantidade de vértices que tem dentro do perímetro. E aqui ele vai me dar o valor aproximado de lados que tem essa imagem, né? Então, eu usei uma condicional aqui. Se essa imagem for igual a três, ele é um triângulo. Se for igual a quatro, ele é um quadrado. Se for igual a cinco, ele é um pentágono. E se ele for maior do que isso tudo, né? Ele vai ser um círculo. Então, dando aqui o start na... Cadê formas? E eu estou usando também uma função mais para frente que ele escreve esse resultado na tela. Vocês viram a imagem original? A imagem original não tinha nenhuma caracterização. Só tinha realmente as formas. E aqui, a gente já tem as formas com a caracterização. Ok? Então, por exemplo, se fosse uma uva. Uma uva, ela tem um formato circular. Certo? Então, eu poderia utilizar ali... Ele deu algum erro ali que ele colocou como pentágono o círculo. Mas, enfim. A uva, ele tem um formato circular. Ok? O quadrado, uma janela, um carro, né? Ele tem mais ou menos o formato de um cubo. E assim, a gente vai evoluindo o nosso raciocínio lógico e tentando encontrar qual é a melhor forma para aquela imagem que a gente está querendo identificar. Aí, o que acontece, pessoal? A gente tem aqui os aspectos também dimensionais. Nesse próximo algoritmo que eu vou apresentar para vocês, eu tive a intenção de mostrar a identificação da anomalia utilizando forma e cor dentro de uma célula. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Dimensionais. Então, observe aqui, pessoal. Aí, eu tenho aqui a célula. E ele começa a mostrar aqui para a gente algumas anomalias, né? Observe que tem algumas células aqui que ela está cinza, é que ela não recebeu contraste. Normalmente, uma célula, quando de lâmina, eles colocam um contrastezinho, colocam um líquidozinho para poder, tipo, aquela anomalia, ela fica mais evidente, né? Então, aqui nesse caso, eu pedi para identificar o quê? Eu pedi para identificar a cor, ok? E, consequentemente, identificar o formato e destacar depois e mostrar na tela esse formato. Então, pessoal, para fazer isso tudo aqui, o algoritmo que eu usei é um algoritmo muito grande, né? Ele é um algoritmo de 13 linhas. Tem algum if aqui? Não tem condicional, não tem laço de repetição. Isso tudo está ficando sob responsabilidade de quem? Do OpenCV. Aí, pessoal, extração de características é isso. A gente vai pegar tanto a questão de cores e quanto de formas para poder evidenciar alguma coisa. Só que daí a gente já tem agora o reconhecimento de padrões. Caramba, eu vendo a imagem, eu reconheci o padrão, mas como que eu jogo isso para o computador? Aí, a partir desse momento, pessoal, a gente tem que começar a utilizar Machine Learning. A gente tem que começar a usar Inteligência Artificial. Ou seja, aprendizado de máquina. Imagina só, quem é que faz curso de computação, alguma coisa que já viu inteligência, que vai ver, talvez, Inteligência Artificial? Né? Caramba, vou ter uma disciplina de Inteligência Artificial, o negócio deve ser muito louco. Difícil para caramba. Os professores de vocês vão brigar comigo. Então, vamos lá, mostrar para vocês uma Machine Learning. Observe isso aqui. Isso aqui é um algoritmo para reconhecimento de faces. Gigante. Né? Então, olha só, pessoal. O que ele faz aqui? Eu criei uma variável chamada casecidface e implementei um método chamado casecidclassifier. Aqui, o que acontece? Eu tenho um arquivo XML que ele pega a face. Ele já tem um padrão. Alguém já fez isso acontecer. E tem um arquivo XML disponível lá na internet que você só baixa e você coloca a referência. Esse meu algoritmo vai reconhecer o quê? Rosto. Ok? Mas existem outros algoritmos que é para reconhecer, por exemplo, olho. Algoritmo para reconhecer boca, orelha, corpo inteiro, da cintura para baixo, da cintura para cima. Tudo relacionado ao corpo humano. Ok? Então, isso já está pronto. Você não precisa se preocupar com isso. Né? Então, o que acontece aqui? Ele está tendo como referência esse arquivo XML. Esse arquivo XML, ele está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele está na mesma pasta aonde está o arquivo original. Nossa, já passou tudo isso. na mesma pasta. Aí nós temos aqui... É que eu fiz uma coisa aqui, né? Durante o teste, vou fazer o teste de novo com vocês aqui. A imagem original, ele vai ler a imagem original agora. A imagem que eu vou ler. Antes aqui, eu vou colocar outro nome aqui para vocês verem. Tá, aí. Agora sim. A imagem original, ele vai ler uma imagem lida, certo? Que está naquele arquivo que eu mostrei para vocês. Ele vai converter para a escala de cinza, porque esse Casket Classifier pede que você transforme ele em escala de cinza. e depois disso, a linguagem, o OpenCV faz o resto. Ele vai classificar tudo e depois ele vai mostrar o resultado da imagem original com a classificação dos rostos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado disso. Tá, aí. Observe que ele mostrou aqui os Vingadores. Alguns, né? Mas ele não identificou o Homem de Ferro. Não identificou o Pantera Negra. Não identificou o Homem-Aranha. Não identificou o Roque, poxa. O Grute e nem a Nebulosa. Oh, perdão. A Gamora. Por quê? Esse método que a gente está usando, ele só identifica rosto de frente. É rosto de pessoa, não é de árvore. Não existe rosto de árvore. Então, por isso que ele não identificou o Homem de Ferro. Não existe pessoa com um chifrinho ali, orelhinha do Pantera Negra. Ok? Então, por isso que ele não identificou esses padrões. Aí, pessoal, eu queria fazer aqui um teste rapidinho com vocês aqui. Será que dá? Vocês podem se juntar aí em algum canto? Vamos ver se vai dar certo. Olha, eu estou pegando aqui. Peguei uma imagem. Chegou atrasado. Aí, vou pegar essa imagem agora. Vou colocar na pasta. IMG. Não foi. Está aqui. Está aqui. E vou colocar aqui, galera, campus. Agora, eu vou jogar lá no OpenCV. Vou voltar lá. E só vou substituir aqui, pessoal. aonde está Vingadores 3. Eu vou colocar o nome da imagem. Galera, campus. E vou mandar rodar. Olha aí. Mudou alguma coisa no algoritmo? Não mudou nada. Aí, vocês observem, assim, o padrão. Às vezes, está uma pessoa com o rosto um pouquinho mais para o lado, daí não identifica. Está um pouco mais distante. A imagem não está tratada. Ok? Então, dá para identificar todo mundo? Dá. Só que tem que ter um pouquinho de paciência para poder tratar. Beleza? E, por fim, pessoal, mostrar para vocês o resultado que a gente tem feito em umas pesquisas relacionadas à malária. Então, a malária tem matado muita gente e um dos maiores problemas é a falta do diagnóstico mesmo. Então, o algoritmo que a gente está utilizando, a gente está criando uma machine learning para isso, a gente está testando vários padrões já existentes, ok? Mas o resultado que a gente chegou é mais ou menos esse aqui. Cadê? Malária. Está aí, ó. É mais ou menos esse aqui o resultado. O que acontece aqui? Aqui foi feito todo o trabalho de segmentação, certo? E nós chegamos aqui a identificar todas as células contaminadas pela malária e identificando, inclusive, quantos vírus, né, estão incubados aí, estão sendo desenvolvidos dentro dessa célula, dessa lâmina. Ok? Então, pessoal, o resultado final, ele é o quê? Ele é essa apresentação final mostrando para o... Normalmente, em informática, é isso, né? O que você pretende passar para o usuário? É um resultado final, né? É uma informação. Então, a informação, no caso aqui, que a gente está trazendo, é uma lâmina, né, mostrando, através da visão computacional, quais são as células que estão sendo infectadas pelo vírus da malária. Mas isso fica limitado somente à malária? Não. A gente pode começar a criar machine learning, começar a criar da mesma forma que tem um padrão para faces, a gente pode começar a criar padrões, e essa é a nossa intenção, para identificar doenças em células, né? Então, o mundo inteiro ganha com uma tecnologia dessa. Por fim, pessoal, eu queria passar para vocês algumas referências, isso aqui é importante, né? Linguagem Python, python.org, a biblioteca OpenCV, né? docs.opcv.org, a IDE de desenvolvimento, o ambiente de desenvolvimento, o Pai Charme, e, recentemente, lançou um livro na Casa do Código, que eu li ele, e está muito bacana, recomendo, não estou, nem conheço o Felipe, certo? Mas, o livro está muito bom, está bem introdutório, e, assim, ele chega até quase um estado avançado mesmo, tá? E custa R$ 29,90 o e-book, então, vale muito a pena comprar, tá? Na Casa do Código. Aí, essa aqui é a nossa equipe, né? Os Vingadores. Então, tem o professor Williams, Adelis, Jorge, Fernando, Edaelson Corrêa, Jonas, Vitoriano, Igor, e a minha família, né? Sempre está apoiando aí, né? E, será que acabou? Perguntas? Pode falar. Ele vai chegar com com o microfone ali. A gente não sabe se acabou mesmo, né? Ainda vai ter o 4 aí, em 2019. Boa noite. Boa noite. O que tem dentro daquele arquivo XML? Fiquei curioso agora. Você quer ver? Vamos lá no arquivo XML. Tem gente que gosta de código mesmo. Vamos lá. Toma. Na verdade, aqui, porque no reconhecimento de faces, o algoritmo, ele começa a ver as distâncias, né? Entre olho, nariz, boca. Então, ele começa a ter as referências de olho, nariz, boca, orelha, né? E ele começa a... Foi feito um aprendizado de máquina em relação a isso. E o registro do resultado desse aprendizado ficou no arquivo XML, né? Então, tudo isso que a gente vê no arquivo XML vão ser distâncias, né? Vão ser distâncias, né? De partes do corpo mesmo. Certo? 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 Boa noite. Boa noite. Eu tenho alguns amigos que trabalham justamente com muita agendicidade de alguns células de cebola. Eles trecham, por exemplo, produtos comerciais e vão avaliando isso. E o que a gente fala muito nas lâminas são justamente a deformação de DNA, no caso, para o meu somal, em várias fases de visão celular. Aí, eles ficam conformando em somas bem extremas do DNA. Ter como, através desses métodos, conseguir quantificar e até mesmo atualizar de forma mais fácil essa montagem de necessidade? O que a gente precisa ter é a imagem. Então, por exemplo, como que você conseguiu... Pergunta para mim assim. Como que você conseguiu essa célula, essa imagem dessa célula? Simples. Lá no Instituto Federal, onde a gente trabalha, tem um professor de biologia, que é o professor Correia, e o professor Fernando Berton, é de um doutorado de bioinformática. E eles passaram para a gente a imagem que foi resultado de uma captura do microscópio digital. Ou seja, o microscópio digital tira a foto, exporta para um formato e a gente pega essa imagem e trabalha com ela. Então, tendo acesso à imagem, aí a gente consegue trabalhar os padrões. Boa noite. Boa noite. O Alpercevente tem alguma limitação apenas na imagem? Trabalha com vídeo em tempo real? Trabalha com vídeo, sim, com certeza. Captura de vídeo, vídeo existente, trabalha sim. E tem muitas bibliotecas, principalmente para câmeras de vigilância, que dá para trabalhar com vídeo, sim. Boa noite. Eu tenho um problema hoje que no campo nós temos as linhagens de milho e nós identificamos doenças, pragas ou granação desse milho. E isso hoje é feito de forma visual para o funcionário. Então, hoje, com a OpenCV, a gente conseguiria através dela treinar o banco de dados que a gente tem de fotos, de granação, de doença. Então, a gente consegue treinar ela para poder prever e depois a gente medir o grau de precisão. A gente... Um OpenCV? Eu presenciei, não participei, de um trabalho bem parecido, que era a questão de identificação de desmatamento. Então, era um drone, ele sobrevoava, capturando imagens em alta resolução, depois vinha com essas imagens e jogava para o OpenCV. Então, determinadas árvores, principalmente na minha região, determinadas árvores são populosas em uma determinada região. E, com o sobrevoo do voo, a gente sabe se aquela árvore está diminuindo a população dela ou não. Então, é bem possível conseguir fazer esse tipo de trabalho com sobrevoos, não necessariamente, talvez, só você ir lá pegar uma unidade, porque você consegue, numa imagem aérea, se tiver uma população, sei lá, de milho que esteja com alguma praga, com certeza a folhagem vai mudar de cor. Com certeza vai mudar características morfológicas, físicas e visuais dessa planta. Então, consegue, com certeza, identificar. Deixa eu melhorar a minha pergunta. Com o OpenCV, então, a gente consegue treinar um modelo de machine learning? Com certeza. Com certeza. E você pode, inclusive, testar os modelos existentes. Certo? Existem modelos existentes. Por exemplo, esse trabalho com células, tem um colega que até fez uma dissertação de mestrado, ele conseguiu identificar os vírus da célula utilizando o método de reconhecimento de faces. Então, ou ele utilizou um outro modelo, não especificamente para faces, mas ele conseguiu identificar as células através dele. Então, você pode tentar utilizar outros existentes, nem precisar, tipo assim, ah, eu tenho que criar a minha. Mas, mesmo que se tivesse que criar, o Python e o OpenCV, eles traem ferramentas bem simples de aprendizado. Boa noite, primeiramente. E, eu tenho um projeto que eu trabalho com o OpenCV já, só que eu estou bastante no começo e tudo mais. A gente trabalha utilizando visão computacional para ler faces e gerar comandos via porta serial para o Arduino. Só que, a gente queria ir além disso. Então, eu queria saber de alguém que já tem mais conhecimento, a gente teria como analisar, por exemplo, profundidade, para conseguir dar certeza se é uma face de verdade ou uma foto? é a parte mais difícil. É você conseguir identificar profundidade. A gente tem feito isso com robótica educacional. Na UBR, tem um grupo de alunos que estão montando um robô que ele segue linha e tal, mas utilizando o OpenCV. E a maior dificuldade que a gente está tendo realmente é identificar a profundidade do objeto. Só que, o que acontece? Se você for ver, vamos pensar qual é hoje a referência que usa visão computacional e consegue identificar a profundidade. Kinect. Mas o Kinect utiliza somente a câmera? Se você olhar lá no Kinect, ele tem uns laserzinhos lá que ele fica emitindo, né? Então, ele está utilizando uma outra ferramenta, uma outra tecnologia para também conseguir chegar na profundidade. Talvez a solução seja essa. E se, por exemplo, eu tivesse um drone e conseguisse prender várias câmeras e alguns sensores de luz para conseguir enviar um sinal laser para o chão? Sei lá, há uma distância relativamente grande. Você acha que seria possível eu estudar, por exemplo, o relevo de uma área com isso? Eu acredito que sim. O sistema de ultrassom, no... tem várias bibliografias que mostram, né? A formação de imagem através de ultrassom, né? De laser. Com certeza. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigado pela atenção. Tomara que eu tenha atendido as expectativas. Se alguém quiser depois me procurar, pegar o e-mail para depois trocar uma figurinha, trocar material, estou à disposição de vocês, tá ok? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.